Você ama futebol? Fala galera, quer comprar ou vender as suas coins? Gusta Coins Brasil! Atendimento via WhatsApp E agora uma novidade Estamos comprando e também vendendo as suas contas Segue o Insta do Gusta Que sempre tem promoções por lá No primeiro link da descrição Fala galera, eu sou o Cacá Seja muito bem, sejam bem no meu canal do vídeo de hoje, rapaziada Jusco de Vardial Sei lá como é que fala esse negócio aí Vardial, que Vardial Sei lá, só sei que esse zagueiro Quando surgiu nesse ano e no ano passado Ele era uma cartinha prata, rapaziada E tinha um pace absurdo já Todo mundo falava, quando esse maninho Saiu de zagueiro, Jesus amado E ele saiu, tá custando aí O total do DMS 143k E aí Cacá, se vale a pena fazer O GVardial, a princípio Quando você olha ele, né, croata Você fala, meu Deus, como é que eu vou linkar isso Mas um homem joga aí No RB Leipzig, da Bundesliga E temos o Klosterman Que linka com ele, verde Não é difícil de linká-lo Você precisa rapidamente aí do Klosterman ou de outros jogadores Mas, vale a pena em questão de stats O cara é canhoto 4 de Wikifoot Pra zagueiro Alta, alta Meu amigo Body type High average 1,85m Meu Deus do céu Rapaziada Fiquem com a gameplay do homem Eu já trago o veredito pra vocês O Zadjabi Balem Toma, toma a bola Numa boa Tem espaço Pode vir o contra-ataque Pra mandar pro gol Gol Ataque Um jogão da divisão de elite do Rivals Com o comentário pré-jogo Aqui do meu lado Caio Ribeiro Vamos esperar uma boa partida Recupera a defesa esperta O ataque tá morto Bola perdida Buscas Saiu o cruzamento Lá no meio A jogada parecia ter futuro Mas o lance não tá certo Deu boa bola Bola boa Pra correr Aqui tem goleiro Bela defesa Dá pra levantar na área Paulinho Dentro da linha O que é isso? Me explica o que ele fez Eu não entendo Que defesa Milagrosa Liconcu Virts pega nela Dá pra bater Rápido goleiro Cara A cara defende Faz bem o corte Mbappé Tirar o zero do placar Temos o primeiro gol 1 a 0 Vai recomeçar o jogo Dele Alli A bola não chega Ele volta pra buscar o jogo Tava de olho Deu bote Senta esse picote Metro a metro No ataque Recupera a defesa E o lance E o lance era bom Virts Witzel Eles tocam a bola Tentam um espaço A defesa fechada Olha só Pra fazer A posse é deles Biconcu Bola recuperada Dele Alli Mbappé Perderam a bola De novo E sepa bem E fica com a bola dominada Ele desce pro ataque Na moral Corta o passe Chega bem Recupera a bola Som Foi esperto Se antecipou bem E cortou Leida Vantagem aplicada O árbitro viu a falta Dele Alli com ela Pressionou bem E cortou Corta a zaga Mata o ataque De concor Kimmich Wirtz pega nela Costit Defesaça do Lafum Rooney Boa interceptação Vitzel Kimmich Miconcu Boa Boa Pode Vai fazer Gol Contrada limpa Precisa Retoma Na boa O forte é bom Filipe Gostete Quero ver Espetacular E aí gostaram da jantada do rapaz Antes da gente continuar aí e falar pra ele se vale a pena ou não Pela nossa experiência aí Queria que você considerasse se inscrever no canal Compartilhar nossos vídeos Ativar o sino de notificação Pra você não perder mais nada aí dos player reviews E também de outras dicas aí que a gente traz De futebol virtual Se quiser comprar, vender suas coins Gostar coins Comprar cards de videogame Consoles Ou Jogos Se é um novo game Bora lá Rapaziada Um pace perfeito Para um zagueiro 91 93 Uma visão de passe Muito boa 71 de visão Tá ali em linha reta Não tem ninguém na sua frente Você vai acertar Porque ele tem um passe rasteiro 92 E um passe aéreo 90 Cruzamento 80 E aí é importante esse cruzamento 80 Por quê? Se a gente colocar alguma coisa nele ali Ele joga tranquilo pela lateral Imagina uma situação Eu não tenho lateral Tenho o Klosterman Consigo lingar verde com ele e com o Klosterman Ele vai jogar com 7 de química na lateral Certo? Vamos colocar aqui pra ele 7 de química Perfeito? Como zagueiro Pela esquerda no caso né Porque o zagueiro na lateral Fica com 7 de química Vamos colocar nele agora Catalizador Nós temos Quase 99 de pace Falta 3 ali de aceleração 88 de cruzamento Um baita passe Uma boa agilidade de balance E bons ídices defensivos Já dei a primeira dica Ele joga tranquilo de lateral O work rate dele é alta alta Ele joga de primeiro volante também Com 7 de química Olha só que interessante Coloca engine nele de primeiro volante Joga tranquilo de primeiro volante Rapaziada Se quiser ainda colocar Catalizador nele Também joga tranquilo Tanto que ele tem 91 de overall ali De primeiro volante Ele tem internacional reputation 1 Se ele fosse 5 de internacional reputation Ele seria uma carta 95 94 por aí Uma compostura 93 Esse cara de zagueiro de âncora Rapaziada Com 7 de química Se você linkar ele ali Com 8 de química Se você tiver um link com ele O zagueiro pega 8 de química Nesse jogo Com 8 de química Fica full defesa Se você colocar realmente shadow nele Que dá pra jogar tranquilo De shadow com ele Também melhor ainda Esse âncora Ele fica super completo Ele tem aí Muita coisa boa Como agressão Força Estamina Fora que a estamina dele também Permite que ele joga Em outras posições Essa carta aqui É sensacional Joga de lateral esquerdo De zagueiro de primeiro volante Com qualidade Tem agilidade Tem balance Tem reação pra isso Tem ball control É uma cartaça Rapaziada Esse cara aqui é muito bom Façam Se ele linkar no teu clube Com 8 de química Se você tiver um goleiro Icon Você linka ele Como assim Vamos falar com ele Sobre os links Eu já mostro pra você Como linká-lo Nós temos o Nukunku Sensacional O Closterman Eu vou falar das melhores cartas Pra linkar Óbvio que o Zucker Não é uma carta tão competitiva Mas ele tem duas cartas Competitivas muito boas Que é o Closterman E o Nukunku Nós temos de Wikilink Todos os jogadores aí Da Bundesliga E também Modric Perisites Os jogadores que são croatas Que faz link com ele Vem aqui comigo Num squad builder Givardial Givardial Sei lá como é que fala isso aí Tá Givardial está por aqui Finge que a carta Tots dele Vamos colocar aqui no gol Por exemplo O Neuer Aí vamos supor Que o zagueiro daqui Seja o Rudiger Pra gente mostrar Que não linka com ele Colocar aqui o Rudiger Vou colocar aqui também O Kanté Por exemplo Ou seja Ele vai ficar só com Link amarelo ali no meio Vamos colocar desse lado aqui Por exemplo O Walker Rudiger não Perdão Vamos colocar o Schully aqui Schully Schully Olha o cara errado Perdão Nós temos o Schully Linkando E o Neuer linkando Ele está com 6 de química Aí a gente vai dar Uma lealdade pra ele E com um técnico Da Bundesliga Por exemplo Com dois links amarelos O zagueiro joga com 8 de química Que foi aquela situação Que eu te falei Com apenas um link verde No caso Vamos colocar o Rudiger aqui Simulando outra coisa Vamos colocar aqui Realmente o Kloster Um link verde Com ele também Deixa ele com 8 de química E a situação que eu te falei Pra ele jogar de lateral Seria essa Pum Jogando com 7 de química Linkando um Kloster Ou talvez isolado Com dois jogadores Da Bundesliga A gente poderia colocar Aqui o Kimmich E aqui na zaga Por exemplo O Schully Que a gente já comentou Da outra vez Também ele ficaria Com 7 de química E aí ele jogaria Da seguinte forma Você pode também Fazer mudanças com ele Ou escalar ele direto Na volância O zagueiro na volância Joga também com 7 de química Muito fácil linká-lo E ele joga tranquilo Com 7 e 8 de química Veredito final É obrigação Fazer o Gevardiol Se você não tem um jogador Como ele no seu elenco Principalmente Se ele linkar Algumas peças Com você Tamo junto demais Espero que vocês tenham gostado De mais desse review Deixa seu like aí De novo Um beijão E foi Fala galera Eu juntamente com o Vitão Trabalhamos duro Todos os dias Para criar conteúdo Para vocês Passando horas Editando e criando Ajude-nos deixando Seu like E se inscrevendo no canal Contamos com vocês